Bem, falando de outro acidente fatal que infelizmente aconteceu aqui na nossa região, este um acidente entre uma van e um caminhão, deixou um morto e três pessoas feridas na rodovia MG 431 em Itaúna. Segundo o corpo de bombeiros, o passageiro de 52 anos estava no banco da frente da van e morreu na hora. O motorista do utilitário de 33 anos ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo SAMU com várias fraturas. Outros dois passageiros de 41 e 44 anos ficaram feridos, um deles em estado grave. Eles foram levados para o hospital Manuel Gonçalves. Já o motorista do caminhão de 29 anos, que estava carregado com chapas de aço, dispensou atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, testemunhas contaram que o caminhão invadiu a contramão e bateu de frente com a van que seguia sentido Itaúna e Itatiaio Sul.